Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu canal, o canal Zé da Física. Meu nome é José Antônio, sou professor de Física. Hoje eu vou mostrar para vocês, principalmente vocês professores, uma metodologia que é muito legal, muito interessante e dá um resultado muito bacana. E eu vou utilizar como turma a turma que trabalhou comigo e essa metodologia. Eu utilizei bastante com eles. São duas metodologias trabalhadas em conjunto. Uma é ensino sob medida ou just-in-time teaching e a outra é a instrução pelos colegas ou peer instruction. A primeira coisa é, alguns dias antes dessa aula, eu enviei para a turma um material, que seja algumas páginas do livro didático, alguma página, algum link de internet, vídeo, enfim, algum material. Eles já estudaram e por meio da ferramenta do Google Classroom, eles me retornaram, como vocês já viram aí no canal, eu tenho uma playlist sobre Google Classroom, eles me retornaram falando quais foram as dúvidas relacionadas ao conteúdo. Agora é a aula propriamente dito, eu cheguei aqui, sei quais são as principais dúvidas dele, sei qual é o conteúdo, então a primeira coisa que eu vou fazer é uma pequena, uma breve explanação sobre o conteúdo que no caso aqui de hoje é Lei da Inência. Vamos lá? Após a breve explicação do conteúdo que eles já haviam lido anteriormente, agora eu vou projetar uma questão utilizando o projetor multimídia. Depois que eu projeto a questão, dependendo do tamanho da questão, eles vão ter de dois a três minutos para ler, analisar e marcar uma alternativa que eles julgam ser a alternativa correta. A questão, ela deve ser uma questão conceitual, porque uma questão que envolva números, problemas, ela não tem discussão. E a proposta da metodologia é que haja discussão entre os estudantes. E uma questão de um problema com números, ele faz, joga, substitui na equação e chega no valor exato, não cabe discussão. A questão projetada tem, obrigatoriamente, que ser conceitual. Nesse momento que os estudantes estão analisando a questão, é um momento individual. É individual de cada estudante olhar, analisar e pensar em uma alternativa que ele julga ou ela julga ser a correta. O aplicativo consegue pegar qual estudante marcou qual alternativa. Nesse caso, 86% da turma, parabéns turma, marcou a resposta correta. E aí, o que a gente faz? Nesse caso, quando mais de 70% das estudantes marcaram a alternativa correta, o professor tem a opção de seguir para outro conteúdo ou passar uma outra questão, que talvez seja um pouco mais aprofundada. Mas não sem antes ler a questão e comentar sobre a questão e sobre as alternativas com a turma. Nesse caso, eu optei por passar uma nova questão, porque eu estou ensinando para você, meu colega, minha colega, professor e professora, como que funciona a metodologia e todas as possibilidades dessa metodologia. A outra possibilidade da metodologia é quando menos de 30% dos estudantes, das estudantes, marcaram a alternativa correta. Nesse caso, apenas 7% marcaram a alternativa correta. O que a gente tem que fazer? A gente, nesse caso, o professor ou professora faz outra abordagem da metodologia, utilizando outro recurso, seja laboratório virtual, seja uma experiência, alguma outra coisa. Então, a gente já deve chegar preparado. Como que hoje foi para ensinar para você que está assistindo, como que faz essa metodologia, foi mesmo para mostrar como é que faz. Nesse caso aqui, eu não trouxe outro recurso e a gente vai para a próxima possibilidade, que é o grande lance, que dá nome à metodologia, que é a instrução pelos colegas. Eu vou colocar a questão, vou comentar a questão e vou passar para uma outra questão. Projetei mais uma questão relacionada ao mesmo conteúdo. Os estudantes votaram da mesma forma, como vocês já viram, e deu a terceira possibilidade da metodologia. Quando o percentual de acerto está entre 30% e 70%, é o que dá nome à metodologia, que é a instrução pelos colegas. O que eles vão fazer agora? Nesse momento, um colega vira para o outro ou para a outra e pergunta qual é a alternativa que você marcou. Eles vão fazer grupos de 3 a 5 pessoas, preferencialmente de pessoas que marcaram alternativas diferentes e cada um vai argumentar para defender o seu ponto de vista. Eu marquei a letra A porque justifica B, C ou D. Nesse momento, você vai tentar convencer o seu colega e o seu colega te convencer. Pessoal, eu vou pedir então para que vocês façam o grupo e podem ir se discutindo. Vocês já sabem como é que faz. Nesse momento, o papel do professor é passar entre os grupos sem interferir para ouvir o que os grupos estão argumentando para depois, no momento de discutir a questão com a turma, usar os argumentos que eles utilizavam. Depois de uns 3 minutos de discussão, desse barulho quase ensurdecedor, muito gostoso que acontece, a gente tem que falar com a turma. Parem! A gente tem que limitar o tempo. Por que é muito gostoso? Porque a turma está conversando alto pra caramba, mas está todo mundo falando de física, está todo mundo falando da questão. Isso é muito bacana de se ver e de ouvir. Três minutos depois, a gente pega a mesma questão, depois da discussão, eles vão votar. Alguns mudam de opinião, outros não. Você pode mudar de opinião saindo da certa e marcando uma errada, saindo de uma errada e marcando uma certa, ou saindo de uma errada pra outra errada. Agora eu vou ver, normalmente, normalmente, o percentual de respostas corretas aumenta. No entanto, já aconteceu inúmeras vezes de, depois de uma discussão, o número de respostas corretas diminui. Já aconteceu várias vezes com a gente. Beleza? Nesse caso, após a discussão da turma, o percentual de acertos dessa questão foi de 37%, estava quase lá no limiar do acerto, do limiar menor, para 90%. Ou seja, a discussão produziu um efeito muito bom, muito desejado, uma resposta corretas percentual muito elevada. E com isso, a metodologia se encerra e a gente dá segmento para outro conteúdo, outra aula, enfim, fica aí a seu critério. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado! E o que eles podem fazer? Se inscrever! Valeu! Valeu, galera! Obrigadão, obrigadão! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend